O cara que pensa em você toda hora Solteirões Que conta esse mundo se você demora Que tá todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Porque esse cara sou eu Vai, vai, vai solteirões O cara que pega você pelo braço Que esbarra quem for que interrompe seus passos Que está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você enfrentar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos e te fala de amor Te falo das coisas que causam calor De manhã você O cara que ama você do seu pranto quando você chora Esse cara sou eu O cara que ama você do seu pranto O cara que sempre te espera sorrindo E abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca e te abraça feliz Apaixonado Apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara que ama você do seu pranto Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu quero sexo Vou te pegar Eu quero sexo Pra galopar Sofá Se é solteiro de um porro Repertório novo Fora o estermão Segura a visão Eu vou gozar a vida Hoje em 24 horas O mulherinho já sabe Que essa noite é toda nossa Caçar e ser caçado Na balada só gostosa DJ aumenta o som que o LP já dá É despedida De solteiro Amanhã talvez Eu vou casar Eu tô chapado Tô muito louco E a ressaca E a ressaca Vai me matar Eu ligo o Tony Se eu quero só beijar Brincade de laçar Laça, puxa, beijar Vou te pegar Laça, puxa, beijar Só pra galopar Só pra galopar Pra galopar Eu quero sexo Vou te pegar Eu quero sexo Pra galopar Eu vou gozar a vida Hoje em 24 horas O mulherinho já sabe O mulherinho já sabe Que essa noite é toda nossa Caçar e ser caçado Na balada só gostosa DJ aumenta o som que o LP já dá É despedida É despedida É despedida De solteiro Amanhã talvez Eu vou casar Eu tô chapado Tô muito louco E a ressaca Vai me matar Eu ligo o Tony Se eu quero só beijar Brincade de laçar Laça, puxa, beijar Vou te pegar Laça, puxa, beijar Pra galopar Só pra galopar Eu quero sexo Vou te beijar Eu quero sexo Pra galopar Só pra galopar Fiscada moda feminina Cartões Forte Brasil Ceará Autos O melhor centro automotivo de Fortaleza Alô, Bezerra Em nome do dia 3 Entretenimentos Tem entretenimento Rádio 100 A 3 FM Forrou no Cid Svitero, Braia Melhor que tá estourado É a galera dizer o quê? Ele estourou Ele estourou Ele estourou Quando me vê na balada No meio da mulherada Os amigos vêm dizer Ele estourou Ele estourou Ele pipocou Ora meu patrão Estourou Ele estourou Ele estourou Olha papai Irmão Aí deu o muro danado Pra me educar E ver o seu filho formado Fiz vestibular E fui pra faculdade E lá aprendi A ganhar dinheiro E fazer sacanagem Agora eu pipoquei Agora eu tô na mídia Lotado de mulher Tô só curtindo a vida Até no meio da farra Me chamam de doutor Mamãe acho que tô A onda senhora sonhou Agora eu pipoquei Agora eu tô na mídia Lotado de mulher Tô só curtindo a vida Até no meio da farra Me chamam de doutor Mamãe acho que tô A onda senhora sonhou Melhor que tá estourado É a galera dizer Ele estourou Vocês Ele estourou Ele estourou Quando me vem na balada No meio da mulherada Os amigos vêm dizer Ele estourou Ele estourou Ele pipocou Melhor que tá estourado É a galera dizer Ele estourou Ele estourou Todo mundo Ele estourou Quando me vem na balada No meio da mulherada Os amigos vêm dizer Ele estourou Ele estourou Ele estourou Olha papai e mamãe Deu o pulo danado Pra me educar E ver o seu filho formado Fiz vestibular E fui pra faculdade E lá aprendi A ganhar dinheiro E fazer sacanagem Agora eu pipoquei Agora eu tô na mídia Lotado de mulher Tô só curtindo a vida Até no meio da farra Me chamam de doutor Mamãe acho que tô A onda senhora sonhou Agora eu pipoquei Agora eu tô na mídia Lotado de mulher Eu vou curtindo a vida Até no meio da farra Me chamam de doutor Mamãe acho que tô A onda senhora sonhou Melhor que tá estourado É a galera dizer Ele estourou Ele estourou Ele estourou Quando me vem na balada No meio da mulherada O Cisão vem dizer Ele estourou Ele estourou Ele pipocou Bora Claudinho do Percor Resolverante Langerri Lá bola Langerri Fio jeitoso Alô Rogerinho Cimentação Abraço meu patrão Eita cabelo do Clóvis Vê Cisão da Força Ferrar Bora Clóvis Vê Sucesso Se quer dinheiro Pede a ele Se quer amor Pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Se quer amor Pede pra mim Se quer dinheiro Pede a ele Se quer amor Pede pra mim 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 Se quer dinheiro Pede a ele Se quer amor Pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Você me prometeu Casas de praia e moda sem Daqui você me enganou Eu arranjei um outro amor Você me prometeu tudo, meu bem Casas de praia e moda sem Daqui você me enganou Eu arranjei um outro amor Se quer dinheiro, pede a ele Se quer amor, pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Se quer dinheiro, pede a ele Se quer amor, pede pra mim Pede pra mim Vai! Pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Bora, minha GG! Agarrar e ver a sombra show da sombra show Charlin, Rafael, os homens da parede, se som Se quer dinheiro, pede a ele Se quer amor, pede pra mim Pede, pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Se quer amor, pede pra mim Se quer dinheiro, pede a ele Se quer amor, pede pra mim Pede, pede Vai! 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 Pede pra mim Pede barbiquê! Você me prometeu tudo, meu bem Casas de praia e moda sem Só que você me enganou Só que você me enganou Eu arranjei outro amor Você me prometeu tudo, meu bem Casas de praia e moda sem Só que você me enganou Eu arranjei o Zé Cantor Se quer dinheiro, pede a ele Eu arranjei o Zé Cantor Se quer amor, pede pra mim Vai! Pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Pede pra mim Se quer dinheiro, pede a ele Pede pra mim Se quer amor, pede pra mim Pede pra mim Você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Tão menina quando eu conheci Giração! Disse só confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei, não sei Eu sei! Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Eu não consigo gostar de onde o Zé cantou Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão E fico de paixão Então você diz pra mim Esse amor é possível Esse amor é possível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Então menina, quando eu conheci Pode ser só confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei, não sei Eu sei Se não entendi o que aconteceu A lorinha que já desceu Eu não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão Se é cantor, tu diz pra mim Sério? É Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Coisa linda, famosa, Samara Deixa eu bater na tua cara E te chama de otária E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bora Paulinho Bora, Paulinho A rainha do Guixada Bora sucateiro, Pinho e JJ Estacionamento Bora, Juiz Virar Solis Fisgar na moda feminina Bora, Juizão Coisa linda, Juiz Virar Solis Coisa linda, famosa, Samara Deixa eu bater na tua cara E te chamar na tua cara E te chamar de otária E fazer amor Fazer amor Fazer amor E o que é? Bonita e charmosa Gatinha, 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 gatinha Gatinha de gosa Gatinha de gosa A Samara trai Você não quer mais A Samara trai Um beijo à frente A lotta serpente A Samara trai Você não quer mais A Samara trai Opa! Oh, Samara Oh, Samara Oh, Samara Por quê? Por quê? Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Fora João Paulo! É Primos Construtora E Oséias da Pris Fireus Segura a gordinha, tabuleiro do norte Serumbo Cuecas O nome dele é Sérgio S1 Academia Academia da Solanja É S1 Academia Coisa linda, famosa Samara O que? Deixa eu bater na tua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa Bora Robson do Camarão Deixa eu bater na tua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Gatinha negosa A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai O beijo ardente O beijo ardente Olha de serpente A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Todo mundo! O Samara O Samara, o Samara, o Samara Por que? Por que? Porque você me trai O que você me trai? O Samara, o Samara, o Samara O que você me trai, o que? O que você me trai, pode sair, acender Lanúcio, empresário, milionário, Martúlio Moral e Cláudio Melo Os caceteiros do forró Grupo Cardano Nordeste, Crack Sport, para Michel Celulares Blitz Fideus, para Carlinha Sorag e Mercedes Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Sete dias da semana, sete festas pra curtir Sete bocas pra beijar, sete noites sem dormir Sete namoradas, sete mil no bolso Sete carros da garagem, sete amigos loucos Meu coração criou azar e voou, 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 voou Tô livre da tristeza e a felicidade me encontrou Vou levando a vida livre do amor Vai, vai, vou levando a vida livre do amor Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Sete dias da semana, sete festas pra curtir Sete bocas pra beijar, sete noites sem dormir Sete namoradas, sete mil no bolso Sete carros da garagem, sete amigos loucos Meu coração criou azar e voou, 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 voou Tô livre da tristeza e a felicidade me encontrou Vou levando a vida livre do amor Vai, vai, vou levando a vida livre do amor Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Como é que é? Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Eu não sou de ninguém, não quero ninguém Dei férias pro meu coração Vai comer na minha mão, pra provar o que eu se desce Se quiser meu coração, vai ter que brilhar no meu pé Eu tô bolando o plano pra se esquecer Não vou ter mais escrava do seu coração A partir de hoje a besta que morreu Não vou me humilhar, vem na sua mão Tô embora, sumi daqui Tô embora, esquece de mim Eu já sorei, mas que um bebê tá fome Eu já sofri, mas eu tô cão sem dor E agora que eu te esqueci E você quer voltar, e a Gil vai cantar Vai comer na minha mão, vai provar o que eu te der Se quiser meu coração, vai ter que beijar no meu pé Vai comer na minha mão, vai provar o que eu te der Se quiser meu coração, vai ter que beijar no meu pé Eu tô bolando o plano pra se esquecer Não vou ter mais escrava do seu coração A partir de hoje a besta que morreu Não vou me humilhar, vai ter mais escrava do seu coração Se quiser meu coração, vai ter que beijar no meu pé Vai comer na minha mão, vai provar o que eu te der Se quiser meu coração, vai ter que beijar no meu pé Se você me quer ainda Vem, avise, por favor Você sabe bem quando a gente quer não deixar Tem que ficar com você direito, tudo em nome do amor Pra ser feliz a gente tenta Fazer de tudo do jeito que for Oh, 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 oh Pra ser enfada, ser desejada, a gente vem cá Difícil é segurar Quando se quer E a galera do forrozinho Eu dou logo um jeito Baby, não sobra Eu te quero baby, não me socorra Mas do meu desejo Eu faço chover Faço chover Super, super, super Para ser feliz a gente tenta Tenta demais Fazer de tudo do jeito que for Oh, 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 oh Fazer de tudo do jeito que for A gente tenta Fazer de tudo do jeito que for Não sofrer de tudo do jeito que for Eu te quero baby, não me socorra Fazer de tudo do jeito que for Fazer de tudo do jeito que for Se quer O amor chega, entra, faz morada É a evolução por dentro É o som na madrugada Sentimentos que aquecem e acalmam Coração e alma No começo era a pressão O que a gente fez Bonita, linda de bonita essas simuletes Mas depois meu coração Liberdeu de vez Alô, terra Não começa a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor cega, entra, faz morada Revolução por dentro É o som na madrugada Sentimentos que aquecem e acalmam Coração e alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo seu beijo só no mundo no mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo seu beijo só no mundo no mundo Sem você eu esqueço de tudo Espada, o cabelo, o arsino e baixa Não fica de neutro, imóveis O corretor escolar O amor cega, o amor cega, faz morada Sem você eu esqueço de tudo Sem você não dá Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo seu beijo só no mundo no mundo Sem você não dá Ah, 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 ah Sem você não dá Ah, ah, ah Sem você não dá A mão da pousada do anjo do mundo Vivo em pneus Sem você não dá O que será que diz? Sem você não dá Alô, Carlinhos Pneus Em São Luís do Maranhão Eu digo homem não trai Homem se distrai Por causa da pressão Que a mulher em casa faz Homem não trai Homem se distrai Mas se fizer direito Nunca cai, já cai Alto, brilho e tamar o motese Bora, ronda, aperta, abraz Ingo do paredão, paz e filho Paredão do maracujá Eu digo homem não trai Homem se distrai Por causa da pressão Que a mulher em casa faz Homem não trai Homem se distrai Mas se fizer direito Nunca casa cai Homem não trai Homem se distrai Por causa da pressão Que a mulher em casa faz Homem não trai Homem se distrai Se fizer direito Nunca casa cai Homem não trai Homem se distrai Homem se distrai Por causa da pressão Que a mulher em casa faz Homem não trai Homem se distrai Por causa da pressão Por causa da pressão Por causa da pressão Por causa da pressão Que a mulher em casa faz Homem não trai Homem não trai Homem se distrai Por causa da pressão Por causa da pressão Que a mulher em casa faz Homem não trai Homem se distrai Mas se fizer direito Mas se fizer direito Nunca casa cai Segura o Pacheco Daqui Refinis Lua Naite Diz Moça Flor Diz Rona Gatiz Vife Diz O Diz da Loura Alô Michel Celulares Viu o Jeitoso O jeito certo De mexer a mulherada Viu o Jeitoso Sucesso Capitão Embalagens Charlin Rafael Rona Gatiz Moça Flor Diz E Lua Naite Diz Essa mulher enlouqueceu Ela queimou Tá em cima de mim Ela pirou, pirou de vez Tá pensando que eu sou Seu cavalinho E eu vou só Vai, 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 vai Do cavalinho 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 Vai Botou, botou, botou Segura a gatinha Não sai do galão Botou, botou, botou Segura a gatinha Não sai da palmadinha Não dá palmadinha Dá palmadinha Não quem dá palmadinha sou eu Dá palmadinha, vem da palmada E vai, 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 do cavalinho Vai, 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 do cavalinho Vai, 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 vai Academia S1, Academia da Solange, Zaire Cd Eu sou o pai do lugar, canto da moda Para Tiago Noveski Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou, pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou só Vai, 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 do cavalinho 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 Olha, patop, 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 patop Segura, gatinha, ou sai do galop Ponte do sanduíche, bora, Marquinhos Segura, gatinha Não sai da palmadinha Não da palmadinha Não da palmadinha Não quem dá palmada sou eu Bora, cição Quem dá palmada E vai, 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 do cavalinho Vai, 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 do cavalinho Vai, 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 vai Vai, WC Quando eu te pegava, eu te agarrava Eu te dar beijo e me tome, amor Tome, 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 amor Tome, tome Aquele jeitinho bem gostosinho que você sempre sonhou Tome, 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 amor Tome, tome, amor Toca no paredão da ronaca diz Lua night diz Moça flor diz Vife diz o diz da loura Tá querendo me provocar com esse jeito de me olhar Tô louco, tô na espera Meu esquema já me ligou e agora já me marcou Pego soltando beijo para ela Não sei o que fazer Chama aí garçom Trega esse bilhete Diz que mandou fui eu Se você tiver afim Manda a resposta pra mim Me separo hoje mesmo Parece todo Quando eu te pegava, eu te agarrava Eu te dar beijo e me tome, amor Tome, 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 amor Tome Aquele jeitinho bem gostosinho que você sempre sonhou Tome, amor Tome, tome Quando eu te pegava, eu te agarrava Eu te dar beijinho e me tome, amor Tome, 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 amor Tome, tome Aquele jeitinho bem gostosinho que você sempre sonhou E tome, e tome, e tome, amor Tá querendo me provocar com esse jeito de molhar Mas me ferrugem Tô na espera Meu esquema já me ligou E agora já me marcou França é o homem do corpo daqui Não sei o que fazer Chama aí garçom Trega esse bilhete Diz que mandou fui eu Se você tiver afim Manda a resposta pra mim Eu me separo hoje mesmo pra nascer todo Quando eu te pegar, eu vou te agarrava Eu te dar beijinho e me tome, amor Tome, tome, tome Aquele jeitinho bem gostosinho que você sempre sonhou E tome, e tome, e tome, amor Quando eu te pegar, eu vou te agarrava Cadê Henrique, você veio? Tome, 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 amor Aquele jeitinho bem gostosinho que você sempre sonhou Tome, 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 amor Tome, e tome, amor Beleza! Um abração, Alex Sucesso no CD Em nome de A3, entretenimentos A de 100 FM E A3 FM, bó no sítio Eu descobri que fez um outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimentos Você não presta Agora é um sacrebro que não larga o celular O medo que ela possa te ligar E não adianta se explicar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Ela já me encontrou sua nação A casa caiu, a paz acabou Pra mim, pra ela, jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu ano Ele azul, você corra sem ninguém A casa caiu, a paz acabou Pra mim, pra ela, jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu ano Ele azul, você corra sem ninguém Eu descobri que fez um outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimentos Você não presta Agora é um sacrebro que não larga o celular Com medo que ela possa te ligar E não adianta se explicar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Ela já me encontrou sua nação A casa caiu, a paz acabou Pra mim, pra ela, jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu ano Ele azul, você corra sem ninguém A casa caiu, a paz acabou Pra mim, pra ela, jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu ano Ele azul, você corra sem ninguém Vou deixar as marcas e as lembranças desse amor Suspirando, eu deixo as lágrimas rolar E essa dor não se desfaz Rua em quinze da manhã Leiada no meu quarto pensando em ti Esperando amanhecer A esperança de te ver comigo aqui Você aqui foi o que eu sempre quis Pra te fazer, te fazer feliz Você vai pra mim, meu filhão Não vou deixar que raja as fotos desse nosso amor Eu quero estar contigo e acabar com essa dor Estou chegando, pois a dor de mim não sai E essa dor não se desfaz Rua em quinze da manhã Deixada no meu quarto pensando em ti Esperando amanhecer Tendo esperança de te ter comigo aqui Pra recomeçar De sempre te amar Pra sempre, pra sempre te amar Sou pirões Mais apaixonada do que louca Suspirando, eu deixo as lágrimas rolar E essa dor não se desfaz Rua em quinze da manhã Deixada no meu quarto pensando em ti Pode abrir o vinho, eu coloco a minha linda lingerie Você aqui foi o que eu sempre quis Pra te fazer, te fazer feliz Pra te fazer feliz Bora! Galera! Joga a mão pra cima e diga aí! Canta comigo! Bora, Cláudio do que gol! Galera! Obrigado, Gil! Ela já cantou! E pode chamar as primas que hoje tem Puti, puti, tá gelada Cai na água Puti, puti, tô com as minas Quiquinha! Alô, Quiquão! Puti, puti, tá gelada Cadê, Quiquão? Cai na água Puti, foi! Tá com as minas Oi, cobrir! Ô, lê, lê, ô, lê, lê, lê Vai! Todo mundo! Ô, lê, lê Eles são os negros e não é termóvel, é meu? As meninas vão trazer Vodka e cerveja Os meninos vão tomar Black, o label, o de... Vai! Vou chacoalhar Vai, 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 chacoalhar Cadê, vava, do ouro? Vou chacoalhar Chacoalhar Vou chacoalhar Alô, bombomiqueira, vem! Chacoalha, coalha, 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 coalha A força é Deus! Grava aí! Chacoalhar Chacoalhar Vou chacoalhar Com gelo pra bebida, me chura Bora, meu patrão Ramon da pousada, Dunas E o Marquinhos Tonelada O rei dos geradores E o Babu Web Galera Hoje é Robinson do Camarão Maramute Pode chamar as primas que hoje tem Puti, puti Tá gelada Cai na água Marquinhos, o pão do sanduíche Eu só como lá Puti, puti Tá gelada Cai na água Tô com as meninas Na perna da piscina Ô, lê-lê, ô, lê-lê, ô, lá, 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 lá Ô, lê-lê, ô, lê-lê, ô, lá, 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 lá As meninas vão trazer vodka e cerveja Os meninos vão tombar Peco, leipio, odi, pá Ô chacoalha Pegando a tia Júlia, cadê você? A bebida me chura, ô chacoalha Vai do Carlinho Bessler Copo com gelo pra bebida Chacoalha, coala, 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 coala Copo com gelo pra bebida me chura, ô chacoalha Chacoalha, ô chacoalha O copo com gelo pra bebida me chura Laurindo Forrozinho, grava, ê, mano Henrique, construtora, rama Rama, rama Doutor Frazer, Frazer Rios E Chui no Ferrugem Cadê o cabelo do Gomes Neto? Vou chacoalha Segunda-feira não é dia de bebê Vai, para que é bom Eu bebo sem preocupação Oi, Medanque, chega o final do mês Já tô bebo Eu nem percebo Que a minha vida é pra riar Segura, Big Big! Madeira, Chavone A melhor de Fortaleza É Chavone, Batista e Gigi Eu não trabalho Só pesco o som E o salário que eu recebo Só pra diversão Todo dia eu tô bebendo Nunca fico bom 90 é da bebida E 10% é do garçom Já perdeu a moral Porque a minha vida já virou um carnaval Todo dia eu bebo Bebo todo dia Completando o ano Que eu tô nessa putaria Segunda-feira não é dia de bebê Mas eu bebo Eu bebo sem preocupação Oi, Medanque, chega o final do mês É um tonho do Sirigado E o Caio assim Eu nem percebo Que a minha vida é pra riar Meu amigo Caio Felipe Mas eu bebo Mas eu bebo Eu bebo sem preocupação Aqui só tá dizendo a hora Eu já tô bebo Eu nem percebo Que a minha vida é pra riar É com a nova produções Asga, é visão original Bora, Tiago Novescrim Estrela, supermercado Eu não trabalho Só penso em condição E o salário que eu recebo Só pra diversão Todo dia eu tô bebendo Eu nunca fico bom 90 é da bebida E 10% é do garçom Minha mulher Perdeu a moral Porque a minha vida já virou um carnaval Todo dia eu bebo Bebo todo dia Eu e o Cissão tamo nessa putaria Segunda-feira não é dia de bebê Vai, vai Mas eu bebo Eu bebo sem preocupação Vou emendando Chega o final do mês Eu já tô bebo Eu nem percebo Bora, Fabi, sum do porro assim Segunda-feira não é dia de bebê Eu e o Ilk Lá do Chorazin Eu não quero ver você Preocupação Oi, emendando Chega o final do mês Pessoal do forró Cangasso, um abraço Eu nem percebo Que a minha vida é pra riar Vem aí o canqueiro Conceito, aguardei É o doutor Franzé Rios E o Golf Confuso Jonas K Maduro e Dan Ei Amigo Franzé Franzé do Cissão Onde o Golf Pancadão Golf Pancadão Robson do Camarão Isso o vaqueiro aí, negão Vai F.K.C.L E o Frank C.L Chega, 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 Bobo Capitão e Managem Charlin e Rafael Rafael Charlin Bora, T.P.A. e o Budim Moça Feliz Lula, Nath, Niz Laga, Niz Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar embaixo do meu edadão Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edadão Tente fugir, não adianta se esconder Vou te levar pra cobertura do AP Vai ser diferente, uma coisa bem legal Aumenta a adrenalina, levanta o seu astral Você vai se amarrar, vai se apaixonar Sei que vai gostar e não vai ter de preparar Vai se amarrar, vai se apaixonar Sei que vai gostar e não vai Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edadão Todo mundo te pega, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edadão Sou pecador Se quer amor Se quer amor Sou pecador Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edadão Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edadão Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edadão Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edadão Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edadão Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edadão Sou pecador Se quer amor Se quer amor Sou pecador Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edadão Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu edadão Hermes Cavalli O homem da capivara Exoberante Langerie Lamor Langerie O amor de Langerie Bora Simon Apesaralha Aviamentos O Aviamento diferenciado de Fortaleza O nome era Carlos Eu sou forrozeiro E essa pegada vai fazer o chão tremer E essa pegada vai fazer o chão Sou forrozeiro, forrozeiro Tô lutando pra descer Sou forrozeiro e tô lutando pra descer E essa pegada vai fazer o chão tremer E essa pegada vai fazer Minha pegada é swingada Pegada é swingada E no seu paredão você vai me tocar E no seu paredão Gil vai me tocar Eu sou forrozeiro, forrozeiro Tô lutando pra descer Eu sou forrozeiro e tô lutando pra descer E essa pegada vai fazer o chão tremer Essa pegada vai fazer E eu sou porroseira, tô lutando pra descer Sou porroseira, tô lutando pra descer E essa pegada vai fazer o chão tremer Olha a pegada dos solteirões, olha E a pegada sua No seu paredão você vai me tocar E no seu paredão você vai me tocar Fabiano Restaurante Bilão tá aí Bora, Tico, três pernas Cadê o Budim? Charlin, Rafael, os homens da Padecís, cadê eles? Sou porroseira, porroseira, tô lutando pra descer Sou porroseira, tô lutando pra descer Essa pegada vai fazer o chão tremer E essa pegada vai fazer Sou porroseira, porroseira, tô lutando pra descer Eu sou porroseira, tô lutando pra descer Essa pegada vai fazer o chão tremer E essa pegada vai fazer o forrozinho Pegada, subigada Pegada, subigada E no seu paredão você vai me tocar E no seu paredão você vai me tocar Sou porroseira, porroseira, tô lutando pra descer Gira o barro, gira a sol Sou porroseira, porroseira, tô lutando pra descer E essa pegada vai fazer o chão tremer Essa pegada vai fazer o chão tremer Cadê Isaia C.D.? Porroseira, porroseira, tô lutando pra descer Gira o barro, gira a sol E no seu paredão você vai me tocar E no seu paredão você vai me tocar E no seu paredão você vai me tocar Júnior da PF Prepare o seu coração Que amanhã eu vou me parar Zora, zora Vai ficar o baracinho Prepare o seu coração Que amanhã eu vou te deixar Pode chorar, pode chorar Eu não vou mais jorgar Grupa, grupo Alcina, Andressa, C.D. E o Paulo da Maquite Samira Tassigão E a Barraes E agora sim Pra Big Big Pra Tadeu Tchadinho tomando uma massa Chora, abre pra fora do seu coração Se solta com a Barraes E aí Sofia Catazinho Quando você me falou que não Chorou por mim Eu já sabia que você não me amava Sempre com a mesma conversa De quando veio o meu coração Eu já sabia que você Só me ensomava E agora eu decidi Que não vou mais te amar Por isso resolvi Que vou te abandonar Pra sofrer Pra lembrar Quanto é ruim se esquecer Se você me ligar Não vou mais te atender Tudo tem motivo Seu castigo hoje é me perder Repare E amanhã eu vou embora Chora, chora Pra ficar sozinho Prepare seu coração E amanhã eu vou te deixar Pode chorar Pode chorar E suas boas pernas Paulino Júnior Cabelereiro e seus bons peitos Suas boas pernas e bebê Ui boneca Quando você me falou que não Chorou por mim Eu já sabia que você Não me amava Sempre com a mesma conversa Tentando ver no meu coração Não se jurou Seu amor Só me desprezava Agora eu aprendi E não vou mais te amar Por isso eu decidi E vou te abandonar Mas você vai lembrar O que é ruim se esquecer Se você me ligar Eu não vou mais E agora eu deixo vocês Na companhia da boa Boa menina, tio! Prepare seu coração Que amanhã eu vou embora Chora Mas quando eu vier Eu venho com tudo, pai Prepare seu coração Que amanhã eu vou te deixar Pode chorar Pode chorar Pois eu não vou mais voltar Prepare seu coração Que amanhã eu vou embora Chora Vai ficar sozinho Prepare seu coração Que amanhã eu vou te deixar Pode chorar Porque eu não vou mais voltar No tcharará, tcharará Essa noite eu vou estar lá no tchirirê, tchirirê Essa noite eu vou estar lá no tchirirê, tchirirê Essa noite é com você Sucesso do Luciano Kikão Abração Luizinho Uri Do ITEP E o cabalinho da top ótica Bora Felipe Vai, 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 vai Felipe mete colo Vodca eslova Perfil sepsi Bora Tiago Nomeski Sei que está tão sozinha Quer beijar na boca Gata, a noite é nossa Vamos namorar sem roupa Sei que está tão sozinha Quer beijar na boca Gata, a noite é nossa Vamos namorar sem Gata, não passa mal Aqui eu já cheguei Meu nome é pegador E na balada eu sou o rei Gata, não passa mal Aqui eu já peguei Meu nome é Zé Cantu E na balada eu sou o tcharará, tcharará Essa noite eu vou estar lá no tchirirê, tchiriri Essa noite eu vou estar lá no tchirirê, tchiriri Essa noite é com você Bora simbo, né, meu patrão Concejo da Senhora, o Cueca, Juro da Prefe, Primos, Locadora, Bora João Paulo, Esplentes, Pneus Sei que está tão sozinha, quer beijar na boca Gata, a noite é nossa, vamos namorar sem roupa Sei que está tão sozinha, quer beijar na boca Gata, a noite é nossa, vamos namorar sem Gata, não passa mal, aqui eu já cheguei Meu nome é Pecador e na balada eu sou Gata, não passa mal, aqui eu já cheguei Meu nome é Zé Cantor e na balada eu sou Tcharará, tcharará, essa noite eu vou tá lá no Tirerem, Tirerem Essa noite é com você no Tcharará, Tcharará Essa noite eu vou tá lá no Tcharere, Tirerem Essa noite é com você no Tcharará, Tcharará Essa noite eu vou tá lá no tiriri, tiriri Essa noite é com você no tirirá, tcharará Essa noite eu vou tá lá no tiriri, tiriri Essa noite é com você Meu patrão Marquinhos Ponte do Sanduíche O melhor de Fortaleza Todo mundo só comida Bora meu patrão Carlos Artesanalia Virendos Porto Sete Carioca Alta Escola Casura Estranha Supermercado E Thiago Naveski Em nome de S1, Academia Faz só o Anjo Meira Eu falei, S1, Academia Aladino Marcelo Chupa Porque eu não sei desfastar Tô louca pra me entregar De todo jeito eu te amar E te fazer meu bem Você também tá afim Que já disseram pra mim Não adianta fugir Vem ser o meu neném Vem que eu te quero Tô falando sério Vem, não faz mistério Vem que eu te quero Vem, vem, cala minha voz Com teus beijos Com teus beijos Não diz mais nada Só me beijos Embaixo dos lençóis Com teus beijos Não diz mais nada Só me beijos Enlouquecido em você Então não pague pra ver Abaixo dos lençóis Com teus beijos Com teus beijos Vem, cala minha voz Com teus beijos Não diz mais nada Só me beijos Embaixo dos lençóis Com teus beijos Não diz mais nada Só me beijos Vem, cala minha voz Com teus beijos Não diz mais nada Não diz mais nada Só me beijos Vem, cala minha voz Em nome de A3 Entretenimentos D&E Entretenimento Rádio Zem A3 FM Forró no Cílios Fidero, Braia Melhor que tá estourado É a galera dizer o quê? Ele estourou Ele estourou Ele estourou Quando me vê na balada No meio da mulherada Os amigos vêm dizer Ele estourou Ele estourou Ele pipocou Bora meu patrão Henrique Construtora Rama Marcando presença Moça Fordiz Melhor que tá estourado É a galera dizer Ele estourou Ele estourou Ele estourou Quando me vê na balada No meio da mulherada Os amigos vêm dizer Ele estourou Ele estourou Ele estourou Olha papai, irmão Além de um burro danado Pra me educar E ver o seu filho formado Fiz vestibular E fui pra faculdade E lá aprendi A ganhar dinheiro E fazer sacanagem Agora eu pipoquei Agora eu tô na mídia Lotado de mulher Tô só curtindo a vida Até no meio da farra Me chamam de doutor Mamãe, acho que tô A onda senhora sonhou Agora eu pipoquei Agora eu tô na mídia Lotado de mulher Tô só curtindo a vida Até no meio da farra Me chamam de doutor Mamãe, acho que tô A onda senhora sonhou Melhor que tá estourado Vem a galera dizer Ele estourou Vocês Ele estourou Ele estourou Quando me vê na balada No meio da mulherada Os amigos vêm dizer Ele estourou Ele estourou Ele pipocou Quando me vê na balada No meio da mulherada Os amigos vêm dizer Ele estourou Ele estourou Ele estourou Olha papai e mamãe Deu tudo danado Pra me educar E ver o seu filho formado Fiz vestibular E fui pra faculdade E lá aprendi A ganhar dinheiro E fazer sacanagem Agora eu pipoquei Agora eu tô na mídia Lotado de mulher Tô só curtindo a vida Até no meio da farra Me chamam de doutor Mamãe, acho que tô A onda senhora sonhou Agora eu pipoquei Agora eu tô na mídia Lotado de mulher Eu vou curtindo a vida Até no meio da farra Me chamam de doutor Mamãe, acho que tô A onda senhora sonhou Melhor que tá estourado É a galera dizer Ele estourou Ele estourou Ele estourou Quando me vem na balada No meio da mulherada O sissão vem dizer Ele estourou Ele estourou Ele pipocou Bora Claudio do Caicô Resolveram-te na xerri Lá bola xerri Filho, jeitoso Alô, Rogério, cimentação Abraço, meu patrão Eita, cabelo do Clóvis V Cisão da Força, Ferran Bora Clóvis V Sucesso Tchau